Olá! Hoje para a nossa série de vídeos sobre o Brave, eu trago aqui mais alguns meios para você fazer o update de versão do Brave no computador. É tudo bem rápido e fácil de fazer, então me acompanhe aqui para você não perder nada! O primeiro e mais direto é que ao abrir o navegador Brave, ele mesmo já vai mostrar para você a opção de atualizar o navegador, basta então você clicar em sim e aguardar ele atualizar. Caso não aconteça nada ou ele não peça para atualizar, você pode atualizar manualmente abrindo o navegador e aí você vai acessar a opção no menu dos três tracinhos à direita e depois ir na opção sobre o Brave. Automaticamente quando você entrar nessa janela, ele já vai fazer a pesquisa por novas atualizações se houver ele vai exibir essa mensagem para você aceitar a atualização e instalar, aí é só você clicar em sim para concluir e aguardar ele finalizar a instalação do update. Aqui no meu caso então já foi instalada a versão mais atualizada, lançada em fevereiro de 2021. Se você quiser mais informações você pode clicar na opção da versão e ele vai te direcionar para a página onde tem todas as anotações e revisões do update liberado. É isso aí, eu espero que essa dica rápida tenha sido útil para você, se sim me dê uma forcinha aqui no canal deixando seu gostei no vídeo e se inscreva no canal também! Aproveita e veja essas outras dicas que estou trazendo aqui para o Brave, são bem legais e otimizam bem o navegador! Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, passa nos comentários, beleza? Valeu e até o próximo vídeo!